Alô, Toledo! Toledo, venha pra cá! Em Toledo, a falta de um ponto de ônibus adequado no Jardim Europa é motivo de reclamação ali dos moradores. O pessoal chamou o Balanço Geral pra mostrar esse problema. A Ruperta foi até lá, ouviu os moradores, passageiros. Vamos entender mais. O vídeo mostra o morador caminhando. Ele chega em um banco que, na verdade, é um ponto de ônibus. Já faz seis meses que não tem mais o ponto, a cobertura, a casinha. Dia de chuva e sol é um terror pra ficar aqui. O pessoal não aguenta mais e ninguém faz nada. Prefeitura, nem de ação sorriso, ninguém. Tá complicado. A Ilda mora na rua General Canabarro, que fica no Jardim Europa, há dois anos. E usa o transporte público praticamente todos os dias. Desde que deu o temporal, aí derrubou, nunca mais consertaram. E é chuva e sol e o povo tá ali. E aqui fica difícil até pra população esperar uma solução sentada. Porque com o sol forte e o calor, esse banco de metal aqui fica muito quente. Agora imagine só você, aqui esperando o seu ônibus, no calor, no sol e pior ainda, no dia de chuva. É bem complicado, né? Bem complicado, falta de mais atenção no bairro, né? O ponto fica bem próximo à Avenida Maripá. O movimento é intenso e muita gente depende do ônibus pra ir ao trabalho e voltar pra casa. O que eles pedem é o mínimo de estrutura. Tem que colocar outro ponto, né? Tem que ter outro lugar porque faz falta. Quando vai pegar o ônibus, tem que estar chovendo. Tem que sair daqui e ir lá pro outro. E paga a passagem, né? Paga a passagem. Merece ter outro ponto bom aí, né? Vai ter que pagar a passagem, meu amigo. Tendo ou não tendo o abrigo de ônibus, né? O problema é a revolta que fica aí. Bom, nós procuramos a Prefeitura de Toledo, mas não fomos informados de quando é que o ponto será substituído. A Prefeitura informou também que apenas a população deve registrar os problemas. A população deve registrar os problemas, então, lá pelo telefone 156 da Prefeitura. Nós não temos nenhum registro na Ouvidoria Geral do município desta demanda em relação ao ponto de ônibus neste local apresentado. Se houve algum registro deste local para a implantação ou restauração deste ponto de ônibus, não foi na Ouvidoria Geral. Pois, então, agora, senhor ouvidor, vocês têm essa informação. Na tela do Balanço Geral, o povo reclamando, e eu tenho certeza que cumprindo com o compromisso de levar um pouco mais de conforto, especialmente para os passageiros do transporte público, vocês aí vão tentar dar um jeito de instalar um abrigo decente para os moradores de Toledo. Combinado, agora, a Ouvidoria tem essa informação. Mas você pode também ligar lá para o 156 e dizer, olha, estou precisando resolver um problema aqui. Olha, está faltando isso. Dá para melhorar aquilo. Combinado? Telefone 156 da Ouvidoria de Cascavel e de Toledo. E olha, Cascavel também tem problema. Problema no transporte público, problema de abrigo. Mas esse é assunto para amanhã. E olha, cascavel também tem problema.